Música Em bossa nova Fazendo uma prova Pra ver se vai agradar Mas Fernambuco mandou me dizer Que o frevo não pode perder Seu riquinho quente, inferna Velho, mozinha, rapaz e criança Mostrando como é que se dança Foi ligado seu carnaval Quero a sonata sem lua No frevo e na rua Pra Roma se acabar É frevo em bossa nova Fazendo uma prova Pra ver se vai agradar Mas Fernambuco mandou me dizer Que o frevo não pode perder Seu riquinho quente, inferna Velho, mozinha, rapaz e criança Mostrando como é que se dança Mulia no seu carnaval No frevo, mozinha, rapaz e criança No frevo, mozinha, rapaz e criança No frevo, mozinha, rapaz e criança